Dinheiro na cueca pode custar o mandato do senador Chico Rodrigues, que foi afastado temporariamente. Direto de Brasília, Levi Guimarães. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, pediu o afastamento por 90 dias do senador Chico Rodrigues do DEM. A decisão se deu após terem sido encontrados mais de 30 mil reais em dinheiro vivo no apartamento do parlamentar em Boa Vista, Roraima. Boa parte do montante estava escondido na cueca e até entre as nádegas dele. O ministro atendeu a uma representação da Polícia Federal, que também chegou a pedir a prisão preventiva do senador. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, mas Barroso rejeitou a possibilidade de prisão. Por outro lado, proibiu Chico Rodrigues de se comunicar com outros investigados. A operação, batizada de Desvide-19, apura supostos desvios de recursos do combate ao coronavírus em Roraima. O valor desviado giraria em torno de 20 milhões de reais em emendas parlamentares. No despacho, Barroso afirma que o senador estaria se valendo de sua função parlamentar para desviar dinheiro destinado ao enfrentamento da maior pandemia dos últimos 100 anos, num momento de severa escassez de recursos públicos. Agora, cabe aos senadores decidir sobre o pedido de afastamento. Em nota, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, disse que a decisão do Supremo ainda não chegou ao Senado. Ele diz que aguarda ser comunicado ter conhecimento da íntegra do documento antes de adotar qualquer medida. De Brasília, Levi Guimarães.